Olá, povo de Deus, sexta-feira, 2 de junho de 2023, oitava semana do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiástico 44, 1, 9 a 13 e Marcos 11, 11 e 26. Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados, através das gerações. Outros não deixaram lembrança alguma, desaparecendo como se não tivessem existido. Viveram como se não tivessem vivido e seus filhos também depois deles. Mas estes, ao contrário, são homens de misericórdia, seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes, seus próprios netos são a sua melhor herança. A descendência deles também mantém-se fiel às alianças e graças a eles também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre e sua glória jamais se apagará. A perspectiva de bem-se-irá é plena. Louva a Deus na criação e também na história a partir dos grandes antepassados. A história como recurso para fortalecer a identidade e pertença ao povo de Deus nos revela a importância de nós também termos senso histórico. Pois nos remete às nossas raízes. Povo sem história é povo sem memória, vice-versa. Não é muito da nossa cultura a preocupação com nossa genealogia. Mas é a tradição de países mais antigos, como os do continente europeu. Em nosso país, devido a tantas misturas e raças, acabamos por não nos apegar tanto a esse dado cultural. É claro que não deixa de nos chamar a atenção que o gênero de lista genealógica do povo de Israel, no geral, só elenca homens. Porém, sabemos que há mulheres ilustres também que fizeram história. As gerações são como as águas de um rio que, da nascente, avança para o mar. Mas é sempre a mesma família, é sempre o mesmo povo. A memória dos antigos virtuosos e virtuosas é uma bênção que passa de geração a geração conferindo a identidade de um povo. Marcos 11, de 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os doze. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira, Que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo, dizendo, Não está escrito, minha casa será a chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o seu ensinamento. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus, Olha, mestre, a figueira que a amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse, Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, Levanta-te e atira-te no mar. E não duvidar no seu coração, Mas acreditar que isso vai acontecer, Assim acontecerá. Por isso vos digo, Tudo que pedirdes na oração, Acreditai que já o recebeste. E assim será. Quando estiverdes rezando, Perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, Para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Dentro da perspectiva de uma leitura fundamentalista, Hoje a narrativa de Marcos é, no mínimo, estranha. Pois Jesus vai buscar frutos na figueira fora do tempo. A figueira não tinha figos, Pois, como narra o evangelho, Não era tempo de figos. A gente fica sem entender o porquê da maldição de Jesus. É claro que em linguagem metafórica dá para entender Que se trata da descrição de uma sociedade estéreo, Que tem folhas, mas não tem frutos. Tem aparência de vida, Mas não alimenta o povo faminto. A cena seguinte se liga melhor ao primeiro versículo, Ou seja, antes da ida de Jesus e seus discípulos à Betânia. Aí se diz que ele entrou no templo, Observou tudo e foi embora porque já era tarde. Essa passagem de Jesus pelo templo revela um Jesus totalmente impaciente Com os abusos que se praticavam No ambiente que deveria ser preservado do comércio e da exploração. Jesus está indignado com o mau uso da religião Da parte das autoridades religiosas judaicas. De fato, tinham transformado a religião no ambiente onde o principal era o lucro e não mais Deus. Essa atitude forte e decidida de Jesus provocou a ira das autoridades religiosas, Que decidiram matá-lo. E só não o fizeram porque Jesus contava com a empatia de muita gente. Jesus se enquadra na perspectiva dos profetas, Que ardiam de zelo pela casa de oração, o templo, E se enojavam com a incoerência dos representantes oficiais da religião. Ah, essa gente me louva com os lábios, Mas seus corações estão longe. Das três perspectivas da ação de Jesus no texto de hoje, A maldição da figueira, a expulsão dos vendilhões do templo, E a exortação para que tenham fé, Essa terceira serve para encorajar os discípulos, Que até então estavam assustados com as atitudes tão ríspidas de Jesus. Jesus apela para que os discípulos tenham fé, E exercitem a prática do perdão. Parece incongruente essa atitude de perdão Em relação às atitudes impacientes de Jesus, Com a figueira e com os vendilhões do templo. Podemos inferir que o perdão Não é algo ingênuo e desprovido de atitudes corajosas, Contra os que se desviam do caminho, E com os que se tornam estéreis na missão. Um beijo no seu coração. Obrigada. Beijo no seu coração. Obrigado.